Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa disciplina de geografia e o nosso conteúdo nós vamos falar um pouco sobre região sudeste, tá bom? Hoje é dia 2 de outubro de 2020, sexta-feira. Região sudeste. A região sudeste é formada por quatro estados, ocupando 11% do território brasileiro. É a maior região em relação à demografia e é também a mais desenvolvida economicamente do país. A região sudeste tem como limites ao norte o estado da Bahia, a leste o oceano atlântico, a oeste os estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul e ao sul o estado do Paraná. Assim, podemos perceber que os limites da região sudeste, norte, região nordeste, sul, região sul e oeste, região centro-oeste, fazem dela uma região de transição entre a região nordeste e a região sul. O processo de desenvolvimento econômico da região trouxe melhores condições de vida para uma parte da população. Por outro lado, também gerou problemas econômicos e sociais, tais como crescimento de favelas, aumento de casos de violência e da insegurança, falta de assistência médica de qualidade nos hospitais públicos e falta de moradia, que aumentou o número de pessoas sem teto e a deficiência na qualidade da educação pública. E aí nós temos Minas Gerais, que é estado, sigla MG, capital Belo Horizonte. Espírito Santo, estado, sigla ES, capital Vitória. Estado, Rio de Janeiro, sigla RJ, capital Rio de Janeiro. E estado, São Paulo, SP, capital São Paulo. Aspecto físico da região sudeste. Vamos ver o relevo. O relevo da região sudeste é bastante diversificado. Os planaltos, as serras e as chapadas constituem sua maior parte, sendo o mais importante, os planaltos e as serras de leste e sudeste, onde estão localizadas as serras do mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. E os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná. Também são encontrados depressões em toda a região, com destaque para a depressão sertaneja São Francisco, em Minas Gerais. Nesse local, há também a chapada do rio São Francisco, que enriquece ainda mais a paisagem. É possível observar também a presença de planícies vitorâneas e interiorâneas, além de tabuleiros costeiros. Essas planícies são comumente chamadas de baixadas, como as baixadas fluminenses no Rio de Janeiro. O clima. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude, embora variem quanto à temperatura, entre quente e subquente, e a umidade entre semiúmido e superúmido. A característica mais marcante dos climas da região sudeste é a forte influência do relevo na temperatura e nas chuvas. As áreas mais baixas, próximo ao litoral, possuem temperaturas mais altas, enquanto as áreas com relevo elevado apresentam temperaturas mais baixas. O relevo é responsável ainda pelas chamadas chuvas orográficas, que ocorre quando os ventos marítimos tentam ultrapassar relevos elevados, que formam barreiras. Esses ventos se resfriam, condensam e se precipitam em forma de chuva. Vegetação. A vegetação nativa litoral é a mata atlântica. Já em Minas Gerais, predomina o Cerrado e a Caatinga. Esta se encontra mais ao norte do estado. Vegetação natural. Vegetação natural. As vegetações predominantes da região sudeste são o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado está presente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Já a Mata Atlântica se encontra em áreas litorâneas. Os manguezais também se encontram no litoral, na área de contato entre a água doce dos rios e a água salgada do mar, como o manguezal da praia da costa das algas, em Santa Cruz, no Espírito Santo. A vegetação nativa do sudeste sofre intensa intervenção humana. Originalmente, o sudeste apresentava extensas formações vegetais, com uma intensa ocupação da região. As florestas foram devastadas. E hoje, os principais trechos preservados estão localizados nas encostas da Serra do Mar e da Serra de Mantiqueira. Demografia da região sudeste. A região sudeste é a mais populosa do país. Além disso, é a mais urbanizada. Também é a região mais povoada, com uma alta densidade geográfica, que pode ser atribuída ao fato histórico de ter recebido inúmeros imigrantes, tanto de outras regiões do Brasil, como vindos de outros países, segundo o Censo de 2010, realizado pelo IBGE. Os maiores centros urbanos e industriais do Brasil estão no sudeste. É onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas. Grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro. No seu interior, a maior concentração ocorre no Triângulo Mineiro e no noroeste do estado de São Paulo, onde estão localizadas duas importantes cidades do interior, respectivamente Uberlândia e Ribeirão Preto. Nessa região, é possível encontrar três grandes metrópoles brasileiras. São Paulo, a cidade mais rica do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São cidades que oferecem boa infraestrutura para receber empresas e indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais por terem expressiva influência econômica. Entre 1940 e 1950, a industrialização da região sudeste se desenvolveu de forma expressiva, contribuindo para o surgimento de empresas públicas e privadas, produtoras de matérias-prima, energia elétrica, aço e combustível, e de bens de consumo, como indústrias que confeccionam produtos diretamente para o mercado consumidor. Veículos e eletrodomésticos. Esse crescimento atraiu a população do campo, que procurava melhores condições de vida, além de imigrantes de todo o restante do país. Esse fenômeno migratório de grande fluxo é conhecido como êxodo rural e ajudou a compor a população da região. A maioria dos imigrantes eram de camponeses, que não podiam comprar a sua própria terra. Eles vinham na esperança de trabalhar nas indústrias e nas atividades do comércio e de prestação de serviço, que se desenvolviam rapidamente nas cidades do sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alguns imigrantes chegaram a construir espaços geográficos onde há a presença maciça de pessoas do seu país de origem, como a cidade de Nova Triburgo, no Rio de Janeiro, fundada pelos suíços, os bairros em São Paulo, da Liberdade, ocupado pelos japoneses, e do Bexiga, ocupado pelos italianos. E no interior do Espírito Santo é a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde os alemães se instalaram. Além desses, outros estrangeiros também fizeram história no Brasil. Brasil, espanhóis, andaluzes, ibaneses, sírios e etc. Hoje, os fluxos migratórios para o sudeste já não ocorrem tão intensamente, pois a região é incapaz de absorver todos os trabalhadores que se deslocam para lá. Assim, novas possibilidades econômicas têm sido procuradas em outras regiões do Brasil. Com destaque para o centro-oeste. De acordo com o IBGE de 2010, a representatividade do sudeste na população brasileira caiu de 4,81% para 42,1%. Apesar disso, ela continua sendo a mais urbanizada no Brasil, com um grau de urbanização de 92,9%. Economia da região sudeste. A região sudeste possui atividades econômicas bastante diversificadas, que vão desde a sua indústria, bem desenvolvida, até a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O desenvolvimento da economia do sudeste teve início no século XVIII e XIX, com o cultivo do café, que atraiu muitos imigrantes europeus. Com o dinheiro do café, os fazendeiros investiram na instalação de indústria, especialmente no estado de São Paulo. O sudeste, além de ter a maior concentração de indústria do país, tem também suas atividades agropecuárias bem desenvolvidas, com destaque para a produção de cana de açúcar, de café e laranja. Extrativismo. Por conta da indústria bem desenvolvida, as atividades de extrativismo não desempenham um papel essencial na economia da região, salvo a extração de petróleo. A maior zona de extração do país se encontra na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e de minério de ferro, cujas agidas estão localizadas principalmente no quadrilátero ferrifeiro de Minas Gerais, e da extração de minerais, como o sal marinho e o manganês, a região extrai o ouro, a bauxita, a caciterita, o urânio, o calcário, o mármore e as pedras preciosas. Minas Gerais é considerado o estado mais rico em recursos minerais na região sudeste do Brasil. O extrativismo animal tem destaque para a pesca, importante no Rio de Janeiro e em São Paulo. Indústria Até o fim do século XIX, não existia indústria no Brasil. Todos os produtos que eram industrializados vinham para o Brasil trazidos de outros países. O café foi o produto que gerou as condições necessárias para a industrialização. Após o declínio da indústria do café, nos anos de 1920 e 1930, outras indústrias que surgiram graças à primeira, floresceram de forma mais independente, especialmente a de transformação de matéria-prima, marcadamente, e siderúrgica. A petroquímica, a automobilística e a naval. A indústria da região sudeste é, por esse motivo, bastante intensa e diversificada. Merece destaque a região do ABC paulista, formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Alguns dos produtos beneficiados nas indústrias do sudeste são os minerais, a hidroeletricidade e o petróleo, principalmente na bacia de Campos, Rio de Janeiro. A agricultura no sudeste tem elevado padrão técnico e produtividade. Os produtos em destaque são o café, a laranja, a cana-de-açúcar e uma variedade de frutas. Os solos são férteis e o café tem destaque no interior de Minas Gerais. O sudeste também se destaca pela maior parte da produção de cana-de-açúcar no Brasil. A produção de laranja é realizada principalmente em São Paulo e equivale a 80% da produção nacional. Outros produtos produzidos no sudeste são algodão, milho, arroz, mamona e amendoim. Pecuária A pecuária praticada é principalmente intensiva. A qualidade do gado é bastante alta, especialmente os bovinos e os suínos, devido ao grande número de rebanos bovinos. A região é uma grande produtora de leite, que atende tanto a população local como a indústria de laticínios e derivados. A produção de carne bovina e suína permite a instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e industriais de laticínios. A criação de aves e a produção de ovos se concentram no estado de São Paulo e são as maiores do país. Comércio e prestação de serviços Outra atividade econômica que gera bastante emprego e renda para o sudeste é o turismo, responsável por grande parte das atividades econômicas da região. São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro, com seu carnaval mundialmente famoso. São Paulo conta com um grande potencial urbano de hotéis, boa gastronomia e empreendimento. Minas, com suas cidades ricas em história. E o Espírito Santo, com suas belas praias e belezas naturais. Não podemos nos esquecer das praias do Rio de Janeiro, como a de Copacabana e Ipanema. E dos atrativos turísticos mais famosos da região, como o corcovado e o pão de açúcar. Chegamos mais no final do conteúdo. Vocês vão abrir a página de 172 até a página 176, tá? Da página 172 até a página 176. Vocês vão responder essas atividades dessas páginas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.